Deus é de marrom, jeito sensual, quando ela passa agita a cidade pois é carnaval Deus é de marrom, jeito sensual, quando ela passa agita a cidade pois é carnaval Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir Pois um homem não vive, se tem um sentimento, não admitir Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir Pois um homem não vive, se tem um sentimento, não admitir Pode requebrar, pode requebrar Requebrar, requebrar, requebrar sim, pode falar, pode rir de mim É quebra, é quebra, é quebra sim Pode falar, pode me de mim É quebra, é quebra sim Pode falar, pode me de mim É quebra, é quebra, é quebra sim Pode falar, pode me de mim Seu Deus me faz o que quiser Mas eu não vou te esquecer Quero você, amor Faça o que quiser Mas eu não vou te esquecer Quero você, amor Requebrar, requebrar, requebrar Pode falar, pode vir de mim Requebrar, requebrar, requebrar Pode falar, pode vir de mim